A torcida ficou bastante satisfeita, principalmente com o cruzamento, que foi perfeito no primeiro gol. Legal, fico muito feliz, mas eu acho que a torcida fez total diferença. Eles criaram uma atmosfera para a gente, a gente foi recebido muito bem com ônibus, e metade da vitória é deles, está na mão da torcida. E o seu cruzamento e a sua atuação foi uma das melhores com a camisa. Fico feliz, mas eu acho que não só a minha, mas de todo o grupo, porque quando todo mundo vai bem, a gente consegue se destacar. O Marcos Paulo está de parabéns, é um garoto que vem trabalhando muito, hoje foi eleito o melhor da partida, fico feliz. E é isso, quando um vai bem, isso vai como uma bola de neve, vai todo mundo bem. Já terminado a minha parte, só falta agora jogar esse futebol da Sul-Americana no Campeonato Brasileiro, já a partir do jogo contra o Inter, sábado aqui no Maracanã. É isso, a gente espera sair dessa zona desconfortável no campeonato, repetir essas atuações e botar o Fluminense lá em cima. Leão, diga para a gente como é que foi quando você recebeu a escalação, porque pegou um pouco de surpresa a gente. Como é que foi esse processo? O Diniz conversou com você antes, que você seria o novo titular, que ele barraria o Gilberto, enfim. Cara, eu não fui pego de surpresa, eu sabia um tempo antes, mas o Diniz me deu uma confiança que sempre vem me dando. Eu acho que eu estava preparado para esse jogo, venho me preparando psicologicamente bem. E é isso, para mim não foi uma surpresa e fico feliz pela confiança dele. Por ser a única chance que o Fluminense tem para essa temporada de conseguir uma conquista, existe um gás mesmo claro a mais para essa competição? Eu acho que sim, mas eu acho que o brasileiro não tem nada perdido para a gente não. A gente pode conseguir coisas grandes no brasileiro, mas é claro, numa competição de mata-mata, a torcida faz o que ela fez hoje, é claro que dá um ânimo. Obrigado pelos elogios, mas eu acho que titular no time só tem o Ganso, que é um gênio. Eu tenho uma característica diferente do Gilberto, hoje eu fui importante nesse jogo, mas eu tenho certeza que em outros jogos o Gilberto vai ser importante também. E o Diniz sabe usar as nossas características. E não acho que eu sou titular, como eu falei, a gente só tem um confirmado que é um gênio, que é o Ganso, e é um privilégio jogar com ele, e fico feliz de poder dividir essa posição com o Gilberto. Tenho certeza que ele vai voltar a atuar em outros jogos e atuar bem, como sempre jogou. Na sua opinião, essa para você foi a sua melhor partida com a camisa do Fluminense? Você acha que é momento, é confiança, você está se sentindo bem? Eu fiz outras partidas muito bem, mas essa foi uma partida boa, é claro. Mas eu estou com confiança, estou num momento muito bom, a comissão vem me dando confiança. E eu espero aproveitar e fazer com que esse momento seja o meu melhor aqui. Música 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 Música